Olha a imagem agora ao vivo, Atenção, Atenção Brasil. A polícia já está na comunidade Luísa Zanqueta. Está sim, Passaia. Nós estamos aqui em uma vela estreita, como você pode ver, a força tática com um armamento pesado para fazer toda essa incursão em busca de novas apreensões, prisões, para tentar diminuir a criminalidade, para impedir também a instalação de bailes funk. Hoje é sábado, não é, Passaia? Um dia em que os bailes geralmente acontecem e quando a gente fala de bailes, a gente também fala de comercialização da droga. Ontem eles já fizeram uma importante apreensão, meia tonelada de cocaína e também de maconha, totalizando cerca de 10 milhões de reais. Equipes do BAEP estouraram duas casas-bomba aqui na Paraisópolis. Tudo cuidado é pouco quando se trata da segunda comunidade maior, segunda maior comunidade aqui de São Paulo. em meio a essa operação, a gente vê famílias, as casas aqui abertas, os policiais, dando licença aqui para não atrapalhar as equipes, a passagem deles. A gente precisa se posicionar aqui na retaguarda, porque eles vão na frente. É tenso, viu, Passaia? Você que acompanha aí do estúdio, nessa operação estou com o Anderson Puga, cinegrafista, percorrendo aqui as vielas estreitas da Paraisópolis. Lembrando que várias viaturas, várias forças policiais estão envolvidas nessa operação. A gente está acompanhando um grupo aqui da Força Tática, mas também tem o choque, tem a rota, policiais civis, militares, alguns também com cães farejadores, que são importantíssimos na hora de descobrir os entorpecentes. Os cães vão lá, farejam. Inclusive, nas casas-bomba estouradas ontem, foi graças ao trabalho dos cães. Eles sinalizaram na porta dessas casas que os policiais tiveram acesso e conseguiram apreender essa quantidade toda que eu acabei de citar, meia tonelada de drogas. Os moradores aqui acompanham de perto. Imaginem que nós estamos falando aí de milhares de pessoas e que já estão acostumadas com incursões da polícia como a de hoje. Mas é uma grande operação. Eles pretendem aí abordar suspeitos, fazer revistas e, quem sabe, encontrar e apreender mais droga. Todo esforço é pouco. Quando se fala em crime organizado e no poderio que eles costumam ter. Está caindo à noite, outra viela ali. Eles estão posicionando. Primeiro, existe um estudo para avaliar o risco do local. Também é difícil para a nossa equipe acompanhar aqui. A gente precisa se atentar para as orientações dos policiais. Está limpo. Podemos entrar. E agora, estamos aqui, mostrando também para o telespectador como que essa comunidade se distribui, como o tráfico opera. Muitos moradores aqui são honestos, trabalhadores. A gente sabe disso, né, Passaia? Mas o crime, infelizmente, tem as suas próprias leis e é ele quem domina essa região. Então, as pessoas acabam virando, ficando reféns do crime organizado. Os escritadores estão assustados. Estão correndo. Lembrando mais uma vez que é uma operação que é uma continuidade de uma operação que começou ontem e que deve seguir pelos próximos dias. Eu vejo, viu, Zanqueta, o quanto os policiais estão atentos. Olha só agora. O policial, ele sabe que um disparo pode acontecer a qualquer momento. Nós vimos no litoral de São Paulo, quando o policial da Rota foi assassinado, ele fazia também esse percurso num lugar bastante estreito e quando ele virou a esquina, do nada recebeu um tiro do rosto, porque o bandido que andava armado levou um susto e foi mais rápido do que o policial da Rota. Então, em cada esquina dessa mora o perigo e existe tensão. A nossa repórter vai atrás, é bem mais tranquilo para ela, mas ainda assim, o clima aí é tenso até para a nossa equipe. A Zanqueta está protegida, o colete à prova de balas, o nosso repórter cinematográfico também. E esse é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com você, telespectador, de levar essas informações, de mostrar o que acontece. Olha só aí nessa parede. Essa pichação do PCC geralmente é colocada, viu Zanqueta, por bandidos que querem marcar o local. Exatamente, Passaia. Vamos ver se o Anderson consegue mostrar de novo, ó, esse seco. Tem vários cantos, né, a gente observa, demarcando o território, deixando claro que eles dominam aqui a região. E são labirintos, viu Passaia, que a gente realmente, se não fosse a polícia, dificilmente alguém não se perderia aqui. E é como você falou, em cada esquina existe um risco, né? Porque tem muitas janelinhas também. A gente não sabe, os olheiros estão por todas as partes. Então, olha só essa piação aqui, mostrar para eles como é feita a ligação de luz. Olha só, aqui dentro da comunidade. A gente fica de olhos atentos a tudo. Como você falou, estamos protegidos com colete balístico. Policiais da Força Tática nos guiando. Mas, com certeza, é sempre tenso entrar, né, uma incursão dessas na Paraisópolis. Onde o fluxo de droga é intenso, né, a compra, a venda. Não para, isso aqui não para. Imagina num sábado, né? Hoje é o dia de baile, hoje é o dia de comércio. O comércio, né, no sentido aí da droga mesmo. E a gente percebe também que as pessoas, elas têm vida normal. Elas, né, estão aqui ao redor. E, infelizmente, elas acabam muitas vezes tendo a casa invadida por policiais, né? Porque eles precisam olhar quem está. A pessoa é do bem, é do crime, é trabalhadora. E essa é a rotina de quem vive nesse lugar. Também o saneamento aqui é bem precário. A gente vê que, né, existe toda uma... São condições precárias mesmo, né? De luz, de saneamento básico, esgoto, enfim. Estou descendo aqui as escadas. E os policiais estão percorrendo essa região porque a qualquer momento pode-se estourar uma casa-bomba, pode-se encontrar alguma quantidade aí de droga, de suspeito. E a gente não sabe diferenciar, né? As policiais, eles olham com desconfiança para todo mundo que passa pelas nossas equipes. Porque é isso. Se tiver um indivíduo suspeito, é imediatamente abordado, revestado. E eles, né, conseguem identificar, portanto, se estamos perto ou se estamos longe. Quem sabe aí, demais, casa-bomba. Tá caindo a noite, tá cada vez mais complicada de seguir com essa operação. Mas eles vão madrugada adentro. E olha só, a gente fica aqui no meio dos policiais só para situar o telespectador ver como que a gente consegue acompanhar esse trabalho tão delicado, né? Que é um trabalho, não deixa de ser cirúrgico ao mesmo tempo. Eles precisam olhar atentamente para cada detalhe. Cada esquina, cada janela, cada porta. Lembrando que estamos com vários policiais. O efetivo nem... Não sabemos nem quantos estão espalhados, porque hoje a comunidade Paraisópolis está dominada pela polícia. Boa parte dela, ao menos, está. Ela aqui é bastante extensa, né? Deixa eu chegar mais perto, só para saber se vocês encontraram alguma coisa suspeita. Estão fazendo uma abordagem aqui atrás. Um suspeito. Ele está passando os dados. Já teve passagem. Teve passagem pela justiça. A gente não vai mostrar para preservar o rosto desse suspeito. Ele está logo ali, junto com um policial da Força Tática, que identificou algumas passagens dele pelo crime passar. E você falou alguma coisa? Zanqueta, o cuidado que você tem mostra o quanto você é profissional, uma jornalista que também se preocupa com a dignidade humana. Eu não sei qual é o histórico desse rapaz, mas ele teve passagem e tem o direito de recomeçar a vida. Nós acreditamos no recomeço. Pessoas que às vezes tropeçam, mas se arrependem e constroem uma nova história. Eu conheço muita gente e olha que eu tenho amigos que saíram da lama, do inferno e foram resgatadas e hoje são grandes pessoas, né? Agora, aquele que tem uma passagem e não quer nada com nada, nós também não vamos ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Se por um acaso a polícia encontrar alguma coisa errada com esse rapaz que está sendo averiguado, eu mostro o rosto dele aqui no ar. Se a polícia não encontrar nada, vida que segue, tomara que ele tenha recobrado o juízo e se torne uma grande pessoa. A Zanqueta também tem esse cuidado muito grande porque é uma repórter que eu admiro demais. Agora, Zanqueta, eu sinto aí uma diferença em muitas operações que são feitas. Você que está me assistindo aqui agora e que é observador, você já percebeu que às vezes a polícia sai correndo na comunidade? E que às vezes ela vai devagar, a passo mais lento. Quando a polícia diminui o ritmo é que eu tenho medo, é que eu fico preocupado. Porque quando a polícia diminui o ritmo é porque o perigo pode estar atrás de cada esquina. E olha que são várias esquinas sendo dobradas a todo instante. Principalmente o policial que está na frente é o mais atento. É o que está com o peito de aço ali, né? É o mais treinado. É aquele que pode levar chumbo se o atirador de repente surpreender o policial. Então eu respeito o serviço dessa gente. Nós estamos preocupados porque nós queremos encontrar os bandidos que se escondem em Paraisópolis. Eu fico até emocionado aqui pelo que eu vou dizer. Tem muita gente mandando mensagem aqui para mim. Muito obrigado, viu? Muita gente querendo colaborar, viu, Zanqueta? Claro que eu não vou pegar e vou passar isso para você para entrar agora no ar nesses endereços que nós estamos colocando. A Zanqueta segue essa equipe e os endereços que estão chegando eu estou mandando para outra equipe da Polícia Militar que está aí. E se a PM tiver de entrar em alguma casa, eu vou manter a cautela aqui para ter a certeza de que realmente é uma informação de alguém que tem passagem pela polícia ou que tem algum crime praticado, viu, Zanqueta? Está certo, Passai, é muito interessante essa divulgação que você está fazendo aí da sua rede social. O que houve? Só um momentinho, Passai. Obrigado por enquanto.